Neymar está na pista depois de seu relacionamento com Bruna Marquezine chegar ao fim pela terceira vez, mas parece que o jogador do Barcelona ainda está pensando na atriz. Na noite, último sábado, 24, o atleta curtiu um show do cantor Teaguinho, em Vitória, e subiu ao palco para cantar Tarde Demais, do Raça Negra, ao lado do marido de Fernanda Souza. Você julgou fora os sonhos que sonhei, isso não se faz. Você julgou fora a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais. Que pena, que pena amor, cantou Neymar. Bruna Marquezine, por sua vez, não deixou passar e usou a ferramenta Minha História, do Instagram, para dar o troco. A atriz compartilhou uma foto da música Fak Love, que traduzido significa, falso amor, do Drake, e escreveu Steeljet Laged, que significa ainda atrasado. A atriz compartilhou uma foto da música Fak Love. Obrigado.